Música Alguns críticos de cinema dizem que Elizabeth Taylor foi uma das últimas estrelas fabricadas por Hollywood. Hollywood pode até ter criado o mito, mas não poderia nunca criar o magnetismo desse olhar. Quando eu era uma garota, eu queria ser tão bonita como Elizabeth Taylor. Eu queria rodar os braços com meus longos, lusteros cabelos atrás de mim. Eu queria ir em um set de balão com um vestido de velvete. Eu queria olhos violentes e cabelos transparentes. Eu queria um 16-inch waistline. E assim, hoje, nós te honramos, Elizabeth, por sua coragem, por sua força, por sua convicção, por sua compaixão. Mas, mais do que, por sua inspiração. Por compartilhar sua vida, você nos deu consciente de fazer o mesmo. Você é o mais golden de Deus. A Música Aplausos